No mundo artístico é comum ouvir falar em direitos autorais. Copiar uma música, por exemplo, é plágio, tá na lei. Mas e quando o assunto é comida? Será que uma receita pode ter dono, hein? Quando um restaurante ou um chefe de cozinha lança um prato que fica famoso. A tendência é a concorrência copiar, né? Resultado? Brigas na justiça. Grand gator. Entre-côte. Ou essas delícias da culinária portuguesa. Por trás de todos esses pratos saborosos, brigas entre restaurantes diferentes em torno de uma única questão. Afinal, quem inventou tem direito a ser o único a fazer a receita? No universo da gastronomia é difícil saber quando uma preparação é realmente original. Por isso, muitos pratos se tornam alvos de disputas na justiça. Chefes renomados brigam nos tribunais pelo direito à exclusividade das criações. Petit gator é uma sobremesa conhecida dos brasileiros. Um bolinho de chocolate com recheio quente por dentro. Já o grand gator ainda vem com picolé espetado e uma carga extra de calda dentro de um pote de cerâmica. Essa sobremesa de dar água na boca teria aparecido pela primeira vez num restaurante francês de São Paulo. O problema é que o restaurante não é o único a preparar o doce. Os donos entraram com o pedido de registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E a partir daí, passaram a notificar os concorrentes. Quem vai a qualquer restaurante não vai comer só o produto. Ele vai sim comer o produto, mas ele vai vestir o produto. Com o ambiente, com a música, com o serviço de boa qualidade, com tudo. Isso automaticamente gera, aquele sinal ilustrativo, ele gera uma relação com a sua marca, com o seu estabelecimento comercial. K100 representa um dos restaurantes que serviam uma versão da sobremesa. É um direito de qualquer restaurante, ou lanchonete, ou algo do tipo, vender esse tipo de sobremesa, de prato, que nada mais é do que um petit gator. Ele foi à justiça pelo direito de servir o doce. Processou o restaurante francês e ganhou. A justiça considerou que beira ao absurdo que a ré queira impedir a autora ou terceiros de servir um pequeno bolo num pote com picolé na diagonal, calda e ingredientes diversos, ao argumento de que se trata de conjunto de imagem original e singular. Um dos requisitos do direito autoral é que exista realmente uma originalidade. E vai ser difícil, por isso que receitas são complicadas de ser protegidas por direitos autorais. O que você vai dizer que é original o suficiente? O direito autoral é aquele que garante ao criador de uma obra todos os direitos sobre esse trabalho, como acontece, por exemplo, com livros e músicas. Mas a lei brasileira não prevê nenhuma proteção específica no caso de comida. As receitas culinárias, elas não são protegidas hoje pelo direito autoral. A lei de direito autoral é clara ao falar que regras, atos mentais, planos, métodos não são protegíveis pelo direito autoral. Este é o bicho de pé. Nas ruas, muita gente conhece só de ouvir o nome. Bicho de pé é um doce parecido com brigadeiro, só que ele é feito com outro tipo de massa. Ele fica rosa, rosado, não é? Assim como o brigadeiro, o bicho de pé leva leite condensado e manteiga. Mas em vez de chocolate, vai gelatina de morango. Por isso, fica rosa. A Silvana é uma das sócias da adoçaria que inventou a guloseima. Inventou, registrou e mantém a receita original sob sigilo. Esse bicho de pé foi criado em 1975, sete anos antes da criação da adoçaria. A minha sócia criou para o aniversário de um ano do filho dela. Então, tem 42 anos. Na prática, o registro não impede ninguém de fazer o doce. Só não pode vender com o nome bicho de pé. Quando vocês se deparam com uma loja tentando vender bicho de pé, vocês fazem um acordo ou vocês entram na justiça? Como é que funciona esse trâmite? Não, tem todo aquele trâmite que você mandou uma carta dizendo que é... Porque as pessoas não imaginam que seja uma marca, elas acham que seja brigadeiro, uma marca que é como uma batata frita, né? Então, é normal. E já tivemos casos mais graves, menos graves, mas geralmente é muito fácil. As pessoas na hora falam, nossa, sem problema, e a gente tira. Às vezes, a disputa tem a ver não com o prato, mas com o cardápio inteiro. Um caso bastante comum é um empregado de determinado restaurante que aprendeu tudo aquilo, como era feito, como se apresentava, monta um outro restaurante para fazer os mesmos pratos, as mesmas receitas, com a mesma apresentação. Foi o que aconteceu entre dois famosos restaurantes portugueses do eixo Rio-São Paulo. O ex-gerente de um deles abriu o próprio estabelecimento e foi acusado de plagiar o cardápio. Mas a justiça decidiu que a alegação não era válida, já que as receitas clássicas portuguesas eram de domínio público. Outra história envolve o chefe francês Olivier Ranquier e o empresário José Carlos Semensato. Eles brigam na justiça há três anos por causa de um prato conhecido como entrecote. É a chamada Guerra do Bife. Os dois têm restaurantes que vendem apenas um prato principal, o tal entrecote. A disputa começou após Olivier dizer que o dele era o verdadeiro. Semensato se irritou com a declaração e acusa o chefe francês de tentar se apropriar de uma preparação típica da França. Entrecote nada mais é do que o contra-filé brasileiro. No corte francês, a carne ganha esse outro nome. Para este professor de gastronomia é impossível determinar a origem do entrecote. É muito comum a gente encontrar em diversos bares e restaurantes na França. Ele é um prato que, teoricamente, ele é muito simples do ponto de vista de preparo. É uma carne grelhada que acompanha a batata em um molho especial. O que muda é a composição do molho. O segredo do chefe Lúcio, por exemplo, é o fígado de galinha. Você pode encontrar diferentes literaturas, diferentes lugares que vão trazer propostas diferentes de molho. Toda essa discussão em torno do entrecote é porque ele está na moda no Brasil. A mesma coisa acontece com o dadinho de tapioca e com o suflê de goiabada com queijo cremoso. Eles foram criados por chefes daqui de São Paulo e fizeram tanto sucesso que deixaram de ser meros itens no cardápio. Passaram as estrelas desses restaurantes. O suflê de goiabada com queijo cremoso foi lançado nos anos 90. Mesmo com ingredientes muito simples, fez o maior sucesso. Mas a chefe Carla Pernambuco não quis registrar a receita. E nem se importa se os concorrentes tentarem fazer. Assim como o chefe Rodrigo Oliveira, criador do dadinho de tapioca. Hoje, muitos bares fazem versões desse petisco. Ele nem liga. Há uma série de pratos que os chefes criam que realmente merecem uma notoriedade. E aí, eu acho que, a partir do momento que ele passa a ser copiado, acho que vai muito da interpretação de cada chefe que o desenvolveu, de realmente querer patentear ou não. Alguns acabam tornando-se uma homenagem. Aí o chefe pode entender como uma homenagem. O empresário Exupere Silva Neto, ou Zupa, como é mais conhecido, também considera uma honra ver a invenção dele se multiplicar. Nos anos 80, ele fez o primeiro hambúrguer de picanha. Qual é a receita do hambúrguer de picanha? Acho que todo mundo quer saber. Hambúrguer de picanha, você pega uma picanha que tem uma certa quantidade de gordura, separa todinha a gordura da picanha e você coloca 18% daquele peso de gordura. Moe duas vezes, coloca sal e pimenta a gosto na hora de fazer o hambúrguer. Tá pronto? Tá pronto. Olha só, ele dá mesmo a receita. Zupa registrou o hambúrguer na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Mas o motivo não é ter argumentos para processar ninguém. É mais para ficar na história que eu sou o criador do hambúrguer de picanha. No mundo. No mundo. Parabéns. Obrigado.